Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Momento de Oração aqui no canal. Se você está chegando por aqui agora, estamos aqui para orar por você e por sua família. Se você tem algum pedido em especial, pode estar deixando nos comentários que estaremos orando. Nós temos o projeto de orarmos uns pelos outros e ao final desse vídeo temos uma lista com vários nomes, que são os pedidos de outras pessoas. A Bíblia diz que também devemos orar pelo próximo. E a gente sugere que você separe pelo menos três nomes a fim de interceder, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Enquanto você deixa os seus problemas um pouquinho do lado e também intercede pelo próximo, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Isso mostra que nós não somos egoístas, que oramos somente por nós, só pensamos em nós. Claro, os problemas muitas vezes são maiores do que nós, mas quando colocamos diante do Senhor, confiamos e também oramos pelo próximo, tenho certeza que isso vai agradar o coração do Senhor. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, cuja presença estamos neste momento. Queremos te adorar, queremos te exaltar, queremos glorificar o teu nome. Ó Deus, sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Por isso estamos aqui, ó Pai. Muito obrigada por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigada pela vida, pelo ar que respiramos, ó Deus. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando com o Senhor e intercedendo pela tua presença. Ó Deus, estamos aqui para orar por cada inscrito deste canal, por cada pessoa que irá ouvir esta oração. Em primeiro lugar, queremos pedir perdão por todos os nossos pecados, seja de palavras, de pensamentos, de atitudes. Que poderoso sangue de Deus venha nos glorificar neste momento. Queremos consagrar, Deus, este dia ao Senhor. Queremos consagrar a nossa vida. Tudo o que somos, tudo o que temos, que seja para a glória do teu santo nome. Pai, que tudo o que acontecer neste dia, seja pela tua vontade, somente por tua vontade. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Vem nos guardar de tudo mal. Vem nos livrar, Senhor, de toda seta maligna. De toda arma forjada, Senhor, neste dia. Que o Senhor venha nos proteger. Que o Senhor venha guardar a nossa entrada e a nossa saída. Que nenhum mal nos suceda, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, venha abençoar, Senhor, aqueles que estão buscando oportunidade de trabalho, Senhor. Que o Senhor venha abrir as portas. Que o Senhor venha repreender, Senhor, todo o impedimento. Que o Senhor venha trazer a prosperidade que eles precisam, Senhor, na área financeira. Ó, Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão indo trabalhar, Deus. Corta todo o laço. Repreende todo o espírito de perseguição. Toda a obra, Senhor, de calúnia e de formação que possa cair por terra. Que o sangue de Jesus venha guardá-los, ó Deus, neste momento. De todo acidente, de todo erro, de toda inquietação, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que eles possam ter paz no trabalho, Senhor. Abençoe-te, empresário. Prospere, ó Deus, dele condições de pagar seus funcionários. Dele condições, ó Deus, de honrar com seus compromissos. Ó, Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus, crendo que para ti nada é impossível. Pai, oro também, Senhor, por todos que estão passando lutas dentro de casa. Venha abençoar as famílias, ó Deus, vem jogar por terra toda a confusão, todo o impedimento, Senhor. Tudo que atrapalha essa família de ser feliz. Tudo que atrapalha, Senhor, essa família, Deus, de prosperar. Que o Senhor venha jogar por terra. Abençoe este casamento. Abençoe as crianças. Corta todo o laço, Senhor, contra as crianças. Livra elas da violência. Livra elas de toda a seta do mal, Senhor. E tudo que vem para tirar a paz delas e a segurança, Senhor. Que elas possam ter uma infância feliz e cheia de alegria, ó Pai, de paz. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Ó, Pai, abençoa os seus que estão enfermos. Que o Senhor venha curar nesse momento. Joga por terra essa enfermidade. Tudo que tem causado essa dor. Ó, Deus, tudo que tem limitado a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu repreendo. Que o sangue de Jesus venha curar neste momento. Venha trazer o alívio, Senhor, deste sofrimento. Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Ó, Deus, oro por cada um que deixou o seu nome aqui nos comentários. Que o Senhor venha atender, Senhor, esta pessoa que está precisando, Senhor, do teu milagre nesse dia. Que ela possa ver, Senhor, os sinais e maravilhas do Senhor nesse dia. Para a honra e glória do teu santo nome, eu te peço. Venha nos guardar. Venha nos proteger. Deus, venha prosperar nossas vidas. E nos livrar de todo o mal. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor venha nos abençoar nesse dia. Que você venha deixar diante do Senhor todas as suas preocupações. Crendo que Ele é fiel e justo para nos ajudar, para nos abençoar. Para ouvir o nosso clamor. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Quero deixar apenas um versículo para a nossa meditação. E que você declare isso na sua vida nesse dia. No salmo de número 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Quando você profetiza essa palavra. Com fé. Você pode ter certeza. Que grandes milagres vêm até você. Amém. Porque a Bíblia diz que pelas nossas palavras viveremos. E por elas também morreremos. Ou seja, o poder da vida e da morte está na língua. Amém. Então vamos usar a nossa boca para profetizar. Para falar aquilo que vai ser bênção para nós e para o próximo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração nesse dia. Um grande abraço. E até o nosso próximo momento de oração. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E ative o sininho das notificações. Venha fazer parte dessa corrente de oração. Que eu tenho certeza que grandes bênçãos virão até você. Um abraço. E até o nosso próximo momento de oração. Antes que eu me esqueça, não deixe de separar pelo menos três pessoas aqui dessa lista. Para você também estar intercedendo. E ore por mim também, meus irmãos. Meu nome é Isis. Eu preciso muitas orações de vocês. Porque sabemos que tudo que tentamos fazer para Deus em prol do próximo. Muitas vezes o inimigo se levanta. Mas eu creio que a vitória é certa em nome de Jesus. Até mais, meus queridos. O의� Amém. Amém. Amém.